Professor, o senhor acha que existe uma chance de uma relação mais pacífica entre o presidente Jair Bolsonaro com a nova presidência do TSE ou os desafetos devem persistir? Os antecedentes não indicam, e pela forma que se iniciou me parece também que não. Agora, eu acho que os números da campanha deverão equilibrar essa situação. Na medida em que ele tomar conhecimento que ele vai ficando para trás, ele deve tirar um pouco o pé do acelerador. De toda maneira, ele vai fazer um confronto direto com Alexandre de Moraes, que assume a partir de agosto. E é bom ele saber que o Alexandre de Moraes, tanto quanto presidente do TSE, a partir de agosto, será também aquele que conduzirá os seus inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então, é bom ele ficar com a barba de monte.